Oi, galerinha, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal! E o vídeo de hoje eu estou falando baixo, por quê? Porque as minhas sobrinhas todas estão aqui em casa dormindo. Aqui é noite, eu estou gravando esse vídeo um dia antes, pra elas não escutarem, porque as bichinhas são terríveis, elas escutam. Então eu vou mostrar pra vocês como tá chegando o dia das crianças. Eu, euzinha, vou preparar um café da manhã pra elas, que elas não estão esperando de... Ah, então eu tô ficando falando errado, daí me confundi aí minhas cabeças. E vai ser bem colorido, vou mostrar pra vocês o que eu comprei pra colocar. Elas estão quase, tipo, separadas aqui, ó. Eu vou usar essa cestinha aqui, de papel, porque eu queria uma branquinha, então a que eu achei foi essa. Aí o que a gente vai colocar numa cestinha de café da manhã? Eu vou colocar esses chips pra dar volume, porque parece que tá murchinho, sabe? É esses chips, uma nutelinha que eu achei muito fofinha, a hora que vai vir no mercado. Gente, minha câmera tá terrível pra dar foco. Oi! Esse cookies. Toddy. Esse bolinho de chocolate. Um Kinder Ovo, né, meus amores, que não pode faltar. Uma batata. Nossa, eu amo essa de cebola. O papai odeia, ele fala que foi com um gol de bafo. Bafo de, sei lá, de... Ele fala que é chulé. Um turulito. Nossa senhora, tô até com o preço. Vamos tirar o preço. E um... Poppy! Vamos colocar do ladinho, assim. Tem mais um negocinho aqui, ó. Uma tortuguita. E eu vou colocar também... Eu vou montar uma aqui pra vocês verem, mas depois eu tenho mais pra montar, ó. Ah, e tem um donut também, ó. Que vão ser quatro cestinhos, né, pra Totô, pra Isa, pra Laura e pra Vitória, ó. E tem os donuts. E essa caixinha tá tão linda, mas eu vou ter que tirar daqui, porque é um indicado. Então eu vou colocar num papel seu filme. Ai, que delícia. Eu vou comer o da Totô. Então bora lá. Vou mostrar pra vocês como que eu vou montar. Primeiro de tudo, vamos colocar esse adesivo aqui. Calma aí, chocolate pra não ficar torto. Eu já mostro pra vocês. Inclusive, quem fez esse adesivo e esses balõezinhos lindos, maravilhosos, olha aqui. A minha amiga Elisange, ela tem um Instagram. Vou deixar aqui embaixo pra vocês. Seguem ela lá, que ela posta muita coisa legal de balão, assim. Ela ensina a fazer. Ela ensina a fazer de graça. Foi o de bota. Olha que lindo. Ele tem bolinha, ó. Vamos começar com esse papel pra dar um bolinho. Eu só não sei como eu vou fazer o balão parar aqui, mas tô lá bem. Ai, que fofinho. Olha como que ficou, gente. A cestinha. Eu acho que amanhã eu coloque mais alguma coisinha, tipo um pãozinho, algum outro danoninho. Mas são coisas que vai ficar na geladeira, né? Que nem isso que eu vou ter que guardar na geladeira de novo. Mas olha que bonitinha. Tudo colorido. Não, aquelas mais mamadas é isso, né? Ai, tô tentando comer isso aqui. Ficou lindinho. Esse aqui é o da Totô, ó. Tem o nomezinho dela. Cada um tem o seu nome. Isa, a Vitória e a Laurinha. Então eu vou concluir as outras e daí eu mostro pra vocês o resultado final de todas prontas. Terminamos, check. E eu que não sou boba não aguantei. Abri, porque esse chip é o meu preferido. E ficou assim, gente. Eu não vou colocar o balão no delas, porque eu vou esconder pra elas não verem. E amanhã cedo eu coloco um em cada um, ó. Aí o de todas vão ter balõezinhos. Daí amanhã eu mostro pra vocês com balões. A única coisa que muda se der treta vai ser a tortuguita. Porque na caixinha elas vêm de vários sabores, ó. As três são de brigadeiro. Daí só essa que é trisabor. Então vamos ver se vai dar treta. Então ficou assim. Eu estou mega ansiosa pra ver a reação delas amanhã. Vamos ver se elas vão gostar. E é isso. Eu vou tirar uma sonequinha que eu estou com muito sono. E... Até amanhã. Estou a tirar de meus chips. Oi, caralhinha. Bom dia. Olha aqui. Elas não me deixaram dormir, gente. Ela estava com fome. Com fome. Vocês acordaram muito cedo. E eu quero brincar. Você quer brincar? Você quer o quê? Vou pular, pular. E você quer o quê? Comer? E você? Brincar naquele lugar. Bom dia pra vocês. E eu quero brincar. Mas antes de começar, tem que fazer uma coisa que vocês não fizeram, meu irmão. O quê? Escovar o dente. Bora escovar o dente, que a tia comprou o escovo pra todo mundo. Vamos lá. Bora escovar os dentinhos pra ficar limpinho. Uhul. A pasta aqui. A pasta da Frozen. Isso mesmo. Bem pouquinho, Toto. A Isa esperando. A Vi esperando. A Toto. Olha, elas estão escovando o dentinho. Parabéns. Tem que escovar o quê? Quem for acabando, vai saindo. Pronto, meus amores? E agora, quem está preparado pra surpresa? Eu! 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 Quem está preparado pra surpresa? Ah! Quase caiu a Vi! Quem está preparado pra surpresa? Eu! É um café da manhã especial. É um café da manhã pra todo mundo. É um café da manhã diferente pra vocês. Vocês querem? Então vocês ficam aí dentro. Vai, eu vou trancar vocês aí dentro. Esse é o... Esse é o... Esse é o rolê. Vocês só saem amanhã. Tchau! A gente está aqui no quarto. A gente está dando rolê. A mamãe falou. No carro. Estou esperando o nosso rolê. Florinha. Ai, meu Deus. Eu não sei o que eu posso fazer aqui. Ótima. Ela abriu a porta e nós vamos ver. Ah, já saí. A gente pode abrir a porta. Por quê? Mas vai que ela tampou o cachá. Ela não tampou. A chave está aqui. A chave está aqui. Não, não abre. Ai, eu não abro de novo. Ai, não abro de novo, de novo. Não, não, não. Vai. Todo mundo está com o olho tampado. Abre. Espera, deixa eu abrir pra vocês. Vai bater a cabeça. Vai bater a cabeça, não. Não abre, não rouba. Não roubam, vem. Quem é? É a tia. Pode abrir o olho. Não sei. Cadê o nome? Vocês não sabem o E? Olha o que é isso, Vi. Olha, gente. Gelado, hein. Estava no freezer. Olha aqui. Não, não estava não. Sabe aonde estava escondido? Aqui embaixo. E vocês não viram. Estava debaixo da cadeira. Gostaram? Um café da manhã. Olha isso. Gostou, Vi? Olha isso, gente. Tem muitas coisinhas. Ah, parece a tutu. Que louco. Um pote. Olha lá onde elas estão. Elas estão brincando. Elas não querem saber de café da manhã, não. Ó, a diversão delas. De novo nos brinquedos que a gente tinha alugado. A tutu. Ó, periquita. A tutu é elástica. Laurinha comendo. Tudo bem aí? E eu, galera, não sei se eu faço isso aqui, mas olha aqui o que temos aqui. Eu comprei esse pozinho aqui. Que está escrito que é lançador de pó. Vamos usar? Bora usar? Vamos usar todas coloridas. Eu quero saber quem que quer fumaça colorida. Vamos tacar em vocês? E para comemorar o dia das meninas, um, dois, três. E eu vou jogar para o alto. Ixi, não vai? Ixi, não está pegando, gente. Ah, caiu pra lá. Ah, o cabelo tem uma vez que é laranja. Olha o que. O cabelo tem uma vez que é laranja. Deixa eu ver. Dá um pouquinho de laranja. O céu também. Ixi, agora a gente vai ter que tomar um banho. Hein? Olha o cabelo laranja. Ah, que sem graça, gente. Que sem graça que é aquele negocinho. E eu achei que ele era muito mais... Ai, eu achei que fosse colorido, né? É um mais bonitinho, mas sem graça. Sem graça. Nem coloriu direito as meninas. Então agora eu tenho um plano B. Eu tenho um plano B e eu vou mostrar para vocês. Pois o meu nome não é Daiane, é plano B. Sempre tem um plano B na manga. Já que o colorido não fumegou, vamos de confete para finalizar o vídeo. Será que faz barulho também? Porque as meninas assustaram o barulho. Então fala para a galerinha se elas gostaram do seu vídeo com as primas. O que é para fazer? Se inscrever no nosso canal. E deixar um... Tchau lá. Uhul, agora vamos dar tchau para eles. E muita comemoração. Vamos falar tchau. De uma forma diferente, quem está preparado? Yeah! Vai ser isso aqui. Uhul! Tchau aqui. Cada um vai tomar pulando, dando tchau. Tchau! 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 Tchau.